Eu fiz um pacto com o Satanás. Eu tinha mais ou menos 23 anos de idade. Já havia muito tempo e acreditava nas mentiras que me contavam os dominadores. Disseram para mim que era preciso estudar, pagar impostos, obedecer as leis, a ordem e ao progresso. Eu cantava os hinos, todos, infames, na entrada da escola. Marchava feito um abestalhado. Batia a continência. Dizia, bom dia, desgraça. Bom dia, cara da porra. Entrava em casa, na hora marcada, obedecia a lei do silêncio. Cobrava de parentes a mesma obediência. Tudo em vão. Assinei em branco uma carta ao demônio chamado Nação. Em troca, eu poderia andar por onde quisesse com o direito de ir e vir. Tinha permissão para trabalhar, receber um salário de miséria, sonhar com a velhice e aposentadoria. Teria direito a escola, médico, proteção policial, garantia de vida. Era tudo mentira. Mataram muitos dos meus nas filas intermináveis dos hospitais e tantos outros dentro dos consultórios pelo mau atendimento, por deixar sangrar até o último suspiro. Sucatearam clínicas, tratamentos e, depois, me deram uma ajuda para procurar postos particulares. Construíram estradas com o dinheiro retirado de meu salário e, depois disso, venderam as mesmas para seus amigos. Agora, se eu quiser circular para cima e para baixo, tenho que pagar pedágio. Levaram as escolas e universidades ao sucateamento total. Pagaram baixos salários, reprimiram greves, bateram em professores. Aí, acenaram com uma ajuda chamada financiamento escolar e me chutaram para tentar a vida acadêmica em entidades de seus amigos. As polícias não podem proteger o patrimônio público nem as pessoas. Só quem pode exercer essa função é a empresa de segurança privada, treinada, armada, pronta para me agredir ao invés de proteger. A ação policial oficial é de repressão. Evitar que abestalhados como eu se revoltem contra a desordem estabelecida. Sugaram meu salário com taxas para todos os lados, impostos, contribuições e uma infinidade de cobranças que, no final do mês, dá dó só olhar para a conta e ver que boa parte vai ser usada para engordar uma bandidagem que se entrincheira em gabinetes com ar-condicionado. Ah! Me resta a aposentadoria. Quer dizer, restava. Após pagar por mais de 30 anos, na vã esperança de poder apodrecer em paz. Paguei em dobro e receberei, se muito, a metade. O excesso pago não me será devolvido. Agora, já com o pé na beira da cova, recebo a notícia de que terei que me lascar por mais de 10 anos. Pagar mais e mais e mais, porque tudo o que já foi pago, jogaram no esgoto. Virou merda. Para que tanta economia, tanta reforma, para beneficiar os trabalhadores? Infelizmente, não. É para engordar, ainda mais, o rabo de banqueiros, rentistas, usurários do mercado financeiro, do qual o país participa como um agiota, que empresta e toma dinheiro a juros escorxantes, minando a renda nacional em mais de um trilhão de reais por ano, para pagar uma dívida que nunca é paga. Fiz acordo com o diabo, com a desgraça, com o satanás, com o Beuzebú, o capeta, o demônio. Estou, literalmente, de corpo e alma dentro do inferno. Na idade que estou, com problemas de vistas, um monte de hérnia de disco, bico de papagaio e um monte de traumas pelos desmandos deste lamaçal chamado Brasil, só me resta esperar a guilhotina. Fora ladrões!